TV Stuker Brasil Os melhores jogos de sinuca você vê por aqui O que é isso aqui é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Primeira vez, que nos acertarmos, então, é nação e outras. Primeira vez a gente vai ficar Vamos jogar Emerson e Lucas Vamos jogar 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 Obrigado. 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 Eu sou deputado. Entre Susha e Jair. andei. Mais risco. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Obrigado. 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 O pessoal do mundo está na vida, o nosso país está no exterior. O nosso país está no exterior. O que é isso? 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 Como hoje é o dia 5 minutos. Três anos. O que é isso? Obrigado. 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 Amém. 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 Agora, se quiser para conversar, vou conversar. Aqui é o sul. Aqui é o sul. Aqui é o sul. Aqui é o sul. O sul. Aqui é o sul. Mas é assim.